Mas não é possível uma coisa dessa! Mano, é um inferno! Eu trouxe alguma coisa na cara! Fica da mãe que tá bom passar! Eu não lembro se começava desse jeito, mas faz tempo que eu joguei isso aqui. E a galera falou pra eu jogar de novo. Tem que vir no modo história. Pra depois ir pros outros modos ainda. E antes de nós irmos, eu quero falar pra vocês dessa coisa linda e maravilhosa que está aparecendo do meu lado aqui. Olha só que coisinha maravilhosa. Que é a promoção na loja a respeito de um moletom. Você ganha uma camiseta grátis. E também leva um pôster autografado meu ali, de binde ali ó, na faixa. E eu vou explicar pra vocês como que é a promoção. E eu vou mostrar pra vocês, pra a galera falar assim, Corny, tamo com dúvida, não tá conseguindo comprar. Então ó, tá vendo aqui a promoção, né? Você pode ir agora. Loja.com.br barra core. Tá aqui, né? Que a gente fez esse full print lindo e maravilhoso do Follow Me. É justamente em homenagem ao FNAF 3. O Shadow Freddy atrás tem o homem por trás do ruim ainda, né? São duas estampas em uma. O negócio é bem da hora que a gente montou pra vocês. Vou tentar ser meio rápido pra vocês também, não culpar tanto tempo do vídeo. Mas ó, é o seguinte. Você tá aqui ó, loja.com.br barra core. E tá aqui, né? Os boletons que voltaram, né? Olha só, tem vários boletons. Não precisa ser só esse aqui. Esse aqui, esse aqui é por tempo limitado, né? Então tipo, não vai ter mais dele. É comprar, quando esgotar ele vai embora. Igual o outro full print foi. Mas tem outros que você pode pegar também, ó. Aí ó, tem outros aqui. Pão doce, aquela coisa toda. Vamos pegar esse aqui, ó. Que eu gosto muito desse estampo aqui. Do Save Them. Aí, beleza, tá aqui. Você escolhe o seu tamanho. Só tô pôndo aqui. Você põe em adicionar o carrinho. Adicionando o carrinho, já vai ter o pôster. Ele tem esse valorzinho, mas ele não está contando aqui embaixo, entendeu? Não está contando, tá? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês voltam. E aí vocês podem pegar uma outra camiseta. Ah, vou pegar uma outra camiseta aqui. Vamos pegar aqui, por exemplo. Ai, meu Deus do céu. Voltamos, né? Que 10? Que 10 notebook. O meu filho. Não faz 10 notebook, não. É nessa mão. Ah, é só pegar os notebook. Tô ficando doido. Ah, é verdade. Meu Deus do céu. Pessoal, deixa o gostei. Ué, estava certo. Fé da mãe. Deixa o gostei, escreve o clara, ativa o sino. Oh, meu Deus do céu. Que isso? Por que tem um balum bosta? Por que tem um balum bosta falando? Nossa, tinha esquecido. Como que é morfético esse jogo aqui? Meu Deus do céu. Nossa, tem uma pistola aqui. Meu Deus do céu. Tá bom, tá bom, tá bom. Oh, Jesus Cristo. Deus do céu. Oh, meu Cristo redentor amado. É esse mapa todo zoado. Ele tem... Dá um tiro. Meu Deus, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo, sai correndo. Sai correndo. Meu Deus, essa pessoa está perto de você Ô Baldo, ô ô ô, ô ô Mr. Besta Ô Sr. Besta, eu tenho que andar Ô meu Deus do céu Não, 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 corre, corre, corre Tão dando tiro Não, filha da mãe Isso, porra, porra O Sr. Besta e porra todo mundo Meu Deus do céu, não, não, não Meu Deus do céu Meu Deus do céu Deixa pra lá, deixa pra lá Pega o dinheiro do seu besta Peraí, peraí Meu Deus do céu Tá bom, tá bom, tá bom Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu, preciso do banheiro Preciso do banheiro Preciso do banheiro Oh meu Deus do céu Não 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 Eu tenho que Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Meu Deus do céu Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Nossa Eu tô no começo, eu tô peidando Sei que você tá peidando Meu Deus NÃO Vou te contar uma coisa Vei Jogo Marditinho Eu vou pegar o jeito Eu vou pegar o jeito ainda Mas que jogo filha da mãe Acontece de tudo mais um pouco Nessa bodega Que isso Meu Jesus Cristo Tá peraí, acho que eu tenho que vir pra cá Que, 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 que? Meu Deus Oh Deus Não AHHHHH Ui Corre, corre, corre do balde velho, doido. Corre aqui. Toma um pouco d'água, meu Deus do céu. Eu não tenho que ir no banheiro ainda, não tenho que ir no banheiro ainda, não tenho que ir no banheiro ainda. Meu Deus, corre, 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 que ele tá perto, corre, que ele tá perto. Aqui é a sala do senhor besta. Eu sei que tem coisa aqui, ó. Tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir aqui, tem que vir aqui. Pronto, pronto, consegui, 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 consegui. Não, sai, 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 que maneiro. Não, peraí, 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 peraí. Meu Deus, não tá rune. É isso mesmo. Ahhhh. Ah não, ele tá aqui. Fez 6. Eu peguei 6. Mano, é muito difícil, é muito difícil, não dava até estratégia nenhuma. Não dava até estratégia nenhuma. É muito filha da mãe, é muito bandidinho. Peraí que eu tenho que ir pro outro lado, porque o cara quase me deu um tiro ali, eu tinha que desviar lá em cima na hora. Não, não vamos não, peraí, 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 peraí. Vambora pra cá, vambora pra cá. Não, 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 sai. Meu Deus do céu. Não, não, não. Meu Deus do céu. Eu tô... Te contar umas três, quatro, sete coisas, viu? Ô, meu Deus do céu. Ô, Jesus Cristo. É, esse cidadão está aqui perto. O problema é você vir aqui e vir o senhor besta. Não, 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 não Eu não vou participar de nada! Sai, Mr. Besta! Que isso, velho? Não quero! Sai daqui, Sr. Besta! Ai, preciso do banheiro! Meu Deus! Meu Deus do céu! Exato! Exato! Agora eu tenho que esperar o... O balde basics aqui! Ah, no running the house de novo! Quem é você? NÃO! Ready? Go! 1... 2... 3... 4... Wow, that's... AAAAAAW! Oh, mano! Eu tinha esquecido o quanto que é desgraçado! Jogar essa bodega! Nossa, velho! Ele tá travado! Ele tá travado! Ele tá travado! Não, ele destravou! Ele destravou! AAAAAAW! 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 Se você quiser vir pra cá, eu aceito! Do you have a moment to talk about our Lord and save your Jesus Christ? Aqui! 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 Tem um! New! Meu Deus do céu! Eu te odeio, te odeio Furry safadinho Meu deus bandaru Olha aí Meu deus, eu to tocando um sunnys ali Deixa lá tocando sunnys né Vamos ver Ah não mano Pô, pior que eu acho que é aqui atrás viu Meu deus Meu deus, ele deu um tiro Nossa, eu odeio essa vaca mano Pô meu deus do céu É, sim, sim Tô me cagando inteiro aqui Eu sei que eu to peidando Tô morrendo de medo Mas eu, não quero, eu quero, eu quero no banheiro Eu quero no banheiro, eu só quero no banheiro Tô pedindo muito não, eu só quero no banheiro Ei deus Preciso do banheiro, preciso do banheiro, preciso do banheiro Tem banheiro aqui dentro Não, eu só vou, eu só morrendo NÃO! 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 Aconteceu de tudo e mais um pouco, cara. Cara, tem alguns cadernos que eu não sei o de tão, velho. É um inferno. Ai, que bodega, véia, estragada. Ai, ai, vamos lá, na casa do crack. NÃO! 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 Que que é isso? Menos Among Us! Among Us! O Among Us fez o quê? Quase derreteu ele. Isso, leva todo mundo pra lá. Vai levando todo mundo pra lá. Vai todo mundo pra lá, vai lá. Que isso? Ah, jogando é... É... Esqueci o nome! Ai, aquele jogo de ritmo, esqueci o nome. É... Creepypasta! Creepypasta! É... Ele vai me dar um tiro! Vai me dar um tiro! Ele vai me dar um tiro! Ele é do mal! Não, ele é do mal, ele vai me dar um tiro? Não eu dou um tiro lá, o moço! Vamo me dar um tiro, não, por favor. Tô com vontade de cagar, eu tô queba... Não quero Youtube Challenge, deixa eu ir... Não precisa de nada, não. Who's that 41? Eu preciso ir no banheiro. Tô apertado. Tô tudo cagado Congratulados Olá Olá, tudo bom, senhor Ruim É Não, 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 não Meu Deus Você não tá bem Mano Desgraçado Desgraçado é um desgraçado, né Desgraçado é um desgraçado Ô, mano, que jogo difícil do inferno Ô, jogo do caramba Obrigado, senhor besta Que isso Do nada, um funk absurdo de Funk de Matemática Nossa, ele tá meio perto Peraí As drogas Não, eu não uso drogas, não Volclore é a minha droga Volta aqui, volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Volta aqui, volta aqui Bora, 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 bora Corre, 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 corre Não, você tá me vendo Ô, você não vai, eu não vai fazer nada Então, véi, careca, louco Quero me pegar, não Ô, diacho de bicho Filha da mãe Ô, meu Deus do céu Peraí Plátipus É o plátip Dube, 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 dube Não quero, não quero, não quero O desafio do Mr. Besta Vai pra lá o Sr. Besta Vai pra lá todo mundo Vai pra lá todo mundo Vou pegar o dinheiro do Sr. Besta aqui Porque ele tem um monte, né Eu tenho que pegar os notebook Do outro lado ainda Eu tenho que ir lá Do outro lado da escola Tem aquele pé O do meio ali Eu não lembro se eu peguei o do meio ali Eu não lembro se eu peguei o do meio ali, mano Eu não lembro mesmo Não, seu filho é da mãe Isso aqui já foi Não, eu não tô correndo de Deus Não, eu não tô correndo de Deus É esse aqui, esse aqui Eu tenho uma pizza aqui A pizza aqui A pizza aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tá, vai faltar um notebook Um notebook só Ah, esse aqui nós já viu Falta... Da onde? Não, você não vai fazer isso Não, você não vai fazer isso Não, você não vai fazer isso Mesde Investe, o Sr Besta me salvô ! O Sr Besta me salvô ! Obrigado S. Chor Besta ! Vai p'ra lá vai p'ra lá vai p'ra lá!!! O Sr. Besta me salvou! O Sr. Besta me salvou! Nossa, eu peguei... Que isso? Tá, peraí, 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 peraí. Onde tá o outro? Onde tá o outro? Será que não tá aqui? Não, não tá aqui. Eu não sei onde tá, eu não sei onde tá, eu não sei onde tá. Não, eu não sei onde tá, eu não sei onde tá! Eu não sei onde tá, eu vou tomar um tiro! Ah, eu desvi da bala! Tá aqui! Meu Deus, agora é um outro normal. Eu não sei onde eu vou! Eu não sei onde eu vou! O cara, o bagulho da Supreme! Tá, consegui chegar no final uma vez! Nossa, que jogo doente! Jesus Cristo! É, o banheiro vai vir pra cá! Eu vou pegar as coisas que tem... É só desse corredor agora aqui! Já pegamos aqui! Vamos no banheiro! Vamos no banheiro! Vamos no banheiro! Tô apertado! Parabéns! Parabéns! Eu tenho muita coisa pra jogar! Pronto? Vai! Um! Caraca! Olha, até que ficar sequestrado não é tão ruim assim não! Não, não, não é ruim mesmo não! Não é ruim mesmo não! Não foi ruim não! De verdade. Não, é aqui. Sr. Besta, me teleporte. Eu não sei onde está o outro caderno. Sr. Besta. Sr. Besta, onde está o item? Onde está o outro caderno? Você não está ali, não está aqui. Ah, está no meio. Sr. Besta, se só dá um... Sr. Besta, é oque do meio. Vou pegar aqui. Sr. Besta, e eu acho que é esse daqui. O senhor não sei onde está. O senhor não sei onde está. Era para estar aqui? O que eu não lembro de ter passado? Tá seco, meu Deus do céu Onde tá? Let's play Ready, go! Não, me sequestra Ah, eu tava dentro da van Ah, eu tava dentro da van Que mentirada Pô, achei que não capturava não Achei que não capturava não Ah, eu preciso ver Se eu for a gente mentirada Toma a... Pera aí Congratulations Eu tava lavando a mão Não tem que lavar a mão Não pode lavar a mão mais Não pode lavar a mão mais Eu tenho que lavar a mão Se eu passo doenças Nós passamos por uma coisa difícil da vida Não lembra? 2021, 2022 Né? Pô, casa do crack Vou te falar uma coisa, mano Vou te falar uma coisa Tá Já sei onde tem que ir pelo menos Eu sei tudo já o que tem que fazer O problema é ter sorte É... Acontece de tudo e mais um pouco na minha cabeça Vou te falar umas duas, três coisas, mano Vou te falar umas duas, três coisas, mano Hello Inferno na terra Meu Deus do céu Toda hora Tem que cagar Tá com... Tá surto, tá frouxo Meu Deus, véi Toma coca cola Passa maisena com limão Sei lá Toma um eno Eu não gosto do estômago Não sei Mas meu Deus, toda hora Tem que ir no banheiro, véi Ô, que ser humano é esse? Que tá tudo arriado? Pelo amor de Deus Creonça É uma creonça ainda Eu tô aqui tentando sobreviver o balde ruim Mas pelo amor de Deus, véi Ô, a criança tem tudo arriado aqui E esse mundo que nem do ele é bom Nós vamos guardar Nós vamos guardar Com muito carinho, amor e fé no coração, viu? Beleza Vambora, vai Let's play Ô, obrigado Pera aqui meu filho Agora eu vou te show you Tá dando tiro aí Estão dando tiro aí, olha Mas vamos wherever Vamos 1 2 3 4 5 5 5 6 7 9 8 10 7 12 13 Obrigado, você é besta. Logo, eu estou do outro lado, né? Só não tem os itens básicos que eu preciso de fuga. Mas eu já vou arrumar eles. Eu já vou arrumar eles. Por exemplo, aqui. Nós corta o caminho aqui. Nós corta o caminho ali. Eu não preciso ir aí no banheiro. Agora eu preciso. Congratulado. Olá. Você quer participar no meu desafio de YouTube. Olha, eu aceito, senhor besta, mas não agora. Aqui tem um véio e ruim atrás de mim. Meio complicado as ideias, sabe? Ó, vamos mirar. Atire! Foi. Vamos lá, vamos pegar as coisas que nós precisamos e ir embora. Continuar indo para o outro lado aqui. Porque aqui tem mais item para pegar. Tem mais dois aqui. E tem o outro lado, do outro lado, lá. Se não me engano, é lá na ponta ainda. Nossa. Aqui eu lembro que eu já peguei. Corre, vamos embora. Não, isso aqui eu não vou precisar. Preciso mais do martelo. Isso, vem cá. Meio que precisamos estar aqui mesmo. Pronto, pegamos tudo. Eu vou mostrar aqui. Aureo Chanko Beleza Aureo Chanko Meu Deus do céu Vem cá Ele está vindo ainda Meu Deus do céu O que vai vir primeiro? Ele não vai vir mais Ele não vai vir mais Ele não vai vir mais Gordinho inverte Vamos Vem gordinho Eu amo Jesus Cristo Vambora gordinho Vambora 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 PASSEÍI DESTO INFERNO Eu quase que ia matar Eu ia quase que ia matar um Meu Deus do céu Te contar Jogo morditinho Por favor, minge nas calças Isso mesmo Meu Deus do céu Meu Deus Tem double trouble Tem pizza mod Você tá de Palhaçada Meu Deus, o que é isso aqui? Nossa, é pra voltar Nossa, tá de palhaçada, tinha mais coisa ainda É com essa música linda de Doki Doki Com balde Com tudo mais na vida Que eu me despeço de vocês Obrigado por ter assistido, espero que tenham gostado Se eu rir com alguma coisa ou outra Deixa o gostei e se inscreve para o último sino Se vocês não perderam nada, são dois vídeos novos todos os dias Não preciso você arrepender, obrigado gente Me despeço de vocês e até a próxima